Seja muito bem-vindo amigos e amigas do canal da Classificarros Hoje vou apresentar para vocês esse lindo Honda Fit Veículo na versão LX Com motorização 1.5 e ano 2018 E está disponível aqui no nosso showroom Você que está buscando um hatch Versátil, econômico e com ótimo custo de manutenção Ele é uma ótima opção E para mais detalhes técnicos desse lindo veículo Especificações, fotos e o preço Vocês encontram no nosso site Que é o classificarros.com O Honda Fit traz de série faróis de neblina Faróis com lâmpadas halógenas Rodas de liga leve Aro 15 com perfil do pneu 185-60 Seus pneus estão extremamente novos Veículo conta com freio ABS Vocês conferem comigo todos os detalhes do veículo Veículo extremamente novo Seu revestimento interno é feito em tecido O banco do motorista conta com regulagem de altura Temos vidros elétricos nas quatro portas Travas elétricas Bloqueadores de vidro Ajuste elétrico dos retrovisores Controle eletrônico de estabilidade Veículo com pouco mais De 54 mil quilômetros rodados Traz um som MP3 original do veículo Com conexão Bluetooth Com entradas USB Ar-condicionado Um câmbio CVT de 6 velocidades O Honda Fit entrega um pouco mais de 115 cavalos de potência No console central temos alguns porta-objetos E porta-copos Tomada 12V Um amplo espaço de porta-luvas E lembrando a vocês que todos os carros da Classe Ficarros Contam com certificado de garantia e procedência Veículo traz itens de segurança como Airbags frontais para motorista e passageiro Cinto de segurança com regulagem de altura Um veículo extremamente completo de série Um veículo versátil, espaçoso Um hatch muito elogiado no mercado nacional E está disponível aqui no nosso showroom O Fit traz de série também Uma direção elétrica Muito macia e precisa É um veículo muito gostoso de guiar Num volante muito funcional com comandos de mídia Um veículo extremamente completo Com acabamento refinado feito pela Honda Vocês acompanham comigo todos os detalhes do veículo Um veículo de único dono Com todas as garantias da Classe Ficarros Na parte traseira temos o de novo Encosto de cabeça para todos os ocupantes O banco do Honda Fit é um banco bipartido Irrebatível e conta com detalhes do rebatimento para os dois lados Que isso é muito elogiado nesse veículo Você consegue ter uma boa amplitude Atrás do banco do motorista Ele também traz sistema isofix para facilitar a fixação de cadeirinha Um hatch compacto com um ótimo espaço interno E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos Veículos, especificações, fotos e o preço Vocês encontram no nosso site Que é o classificarros.com O Honda Fit também traz sensores de estacionamento Um amplo espaço de porta-malas Com um pouco mais de 350 litros de capacidade Gostou do veículo? Quer conhecer um pouco mais de perto? Fazer um test drive? Venha nos fazer uma visita Nós estamos localizados em Campinas Na rua Carolina Florenci Número 410 No dia de Guanabara O nosso telefone de contato é o 19-3243-6665 E esse é mais um lindo veículo da classificarros Negociando veículos e fazendo amigos